Tem muita informação, Gabigol recebendo sondagem do Palmeiras, todos os valores referentes a Maurício, que vai ser anunciado. A gente não pode esquecer de Vanderlan, que recebeu mais uma sondagem, e tem jogador do Palmeiras indo pra Grécia. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem, e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabaram de chegar no Jornal Alviverde, eu chego com a info, chego com a notícia, e você chega com o seu like. Bora então? Todo esse vídeo tem um patrocínio da Estrela Bet, uma casa muito segura que eu trago pra vocês. Lá vocês conseguem ter o palpite gratuito, e também, rapaziada, um bônus de 500 reais. Você consegue ir lá, palpitar, e fazer esse palpite de graça, se acertar, ganhe bônus. Use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha 18 mais. Link no comentário fixado. Bora levantar uma grana? Hoje tem verdão, tem muito jogo. Pessoal, vamos começar aqui então com o Pedro Lima. O Pedro Lima foi emprestado pro NK Ozijek, ou NK Ozijek, aí pra quem preferir. O que importa é que é da Croácia. Pedro Lima, que tava vindo de um clube da segunda divisão da Premier League, não rendeu lá do jeito que os caras queriam, não funcionou. Então retornou pro Palmeiras, já bateu e voltou, já foi pra outro lugar. Então aí ele foi agora pro clube da Grécia. Jogador que está pingando, pingando em vários clubes, porque a gente sabe que não será utilizado pela equipe do Palmeiras, devido provavelmente, talvez, a qualidade dele, ou então querem que o jogador pegue mais aí rodagem pela Europa. Acho que não tem mais rodagem, né? Eu acho que agora é questão de emprestar, emprestar, emprestar o jogador pra ver o que vai acontecer. Se ele vai ficar, não vai, sabe, até acabar o contrato dele e ele poder assinar aí com algum clube europeu. Bom, a gente vê uma coisa, de tanto empréstimo do Pedro Lima, mercado ele tem. Pode ser um mercado intermediário, mercado mais fraco, mas mercado ele tem. Com isso, o Palmeiras pode futuramente aí, né, esperar encerrar o contrato e o jogador vai ter pra onde ir. Isso também é importante, que o jogador não fique largado sem clube, né? Tá aí o Pedro Lima. Rapaziada, agora é o seguinte, vamos entrar aqui sobre informações que o Palmeiras vai pagar sobre o Maurício. Detalhadamente, o quanto que o Palmeiras vai pagar, de quem é quem e como é que tá funcionando isso. O Maurício, então, a informação que eu tenho é que ele já assinou o contrato, já tem os vídeos realizados, das apresentações. O Palmeiras tá aguardando a hora certa, que a hora certa é a hora certa que eles querem. Essa é a realidade. Pra mim, isso daí já tava pronto desde sexta. Foi o tanto que foi que eu coloquei no X. Eu falei, ó, hoje tem anúncio. Os caras do marketing me passaram isso e aí não anunciaram. Eu falei pra ele, caramba, vocês são tenso, hein? Aí ficou eu com cara de bobo lá. Bom, mas fechou. Isso pelo menos eu acertei, né? Então a informação é o seguinte, isso daí um brother de lá de dentro me passou. O Palmeiras, ele comprou aí, logo de cara, 50% do Inter, mais 25% do Cruzeiro. Então a gente tem, com o valor logo de cara, a total que o Palmeiras tá pagando aí, esses 40 milhões, um pouco mais que isso, 7,5 milhões de dólares, o Palmeiras tá comprando 75% do jogador. O Cruzeiro tinha 25%, que já vai entrar na jogada, que o Inter vai repassar isso. Vamos somando, 75%. Aí depois o Desportivo, que é o time que tem mais 20% do jogador, ele aí cedeu, cedeu, né? O Palmeiras pagou 500 mil dólares e o Palmeiras comprou 5%. A gente já tem aí 80%. 75% Cruzeiro e Internacional e mais 5% do Desportivo. E o jogador que tem aí 5% cedeu para o Palmeiras. Palmeiras tem 85% do jogador com essa compra, nesses valores fixos aí que o Palmeiras vai pagar. E o restante de 15%, 85%, tem mais 15% sobrando, que vai ficar com o Desportivo, que sem dúvida nenhuma vai torcer isso daí para tirar a grana do Palmeiras. Vai torcer, quer mais 5%, quer mais 5%, então toma mais 5% aqui, me dá um montão aqui. Eu não sei, eu faria isso, né? Cara, é business, business é isso, rapaziada. Então a gente tem aí Palmeiras com 85% do jogador. Vamos recapitular rápido? 50% do Inter, 25% do Cruzeiro, 5% do Desportivo e mais 5% do jogador. Somando tudo, dá 85%, é isso que o Palmeiras tem referente ao jogador, que deve ser anunciado entre hoje e amanhã, um pouco antes da partida. Ou então vai esperar amanhã, né? Para ver se vai que dá ruim hoje, o Palmeiras perde. Tem essas superstições também dentro da CEP, né? É ruim anunciar em dia de jogo, porque aí vão ficar enchendo o saco se der ruim lá com a equipe. Essa informação interessante é grana, é grana, eu falo negociação de jogador, é uma confusão, mas são esses os valores exatos. Isso que me confirmaram. Bora, Vanderlan. Vanderlan então recebeu sondagem do No If City. Esse No If, ele estava atrás, eu não sei se era do Pedro Lima, hein? Ele estava atrás de um desses jogadores do Palmeiras. E o Palmeiras bate o pé, respondendo. Só negociamos por 90 milhões de reais. Não tem chororô, não tem conversa, não tem nada. É 90 milha na mão. Ou então parcelado. Mas é 90 milha que o Palmeiras quer. Tá certo, o Palmeiras não tá aí mendigando dinheiro, não tá vendendo almoço para conseguir a janta, não tá aí passando fome. O Palmeiras é um time estruturado, um time bem pago, que paga suas contas, paga seus funcionários, paga seus jogadores, levanta título toda hora. Então não tem o porquê aí também baixar o valor. No final a gente viu, né? O Luiz Guilherme saiu pouco, o Estevam também eu já tô achando pouco, mas é aquilo. É pra garantir, rapaziada. E por que isso? Se o Palmeiras não vendeu o jogador chegando a 90 milhões, dificilmente venda ele com um valor maior. Mesmo o caso de Estevam. Ah, vendeu lá pelos 30, mas não sei o quê, mas não sei o quê, sabe? Aquelas somas todas. E é um risco. E é um risco. O jogador, ele comprado agora, com o contrato assinado que nem ele tá, já, né? Um pré-contrato assinado, o Palmeiras garante que vai receber essa grana. Se o jogador sofreu uma lesão, se o jogador, sabe, tem tudo isso, e ele não tem o contrato, cara, o Palmeiras não recebe nada, ninguém mais vem aí ver o jogador. Claro, lembrando, San Genaro nos livre, né? Deus me livre a condição de uma coisa dessa. Mas futebol, tudo pode acontecer. E são fatores que são colocados em um contrato, na hora de uma negociação. Rapaz, você vai receber 20 agora. Você prefere receber 20 agora ou receber 30 lá na frente? Só que se der um problema, você não vai ter 30 de nada. Não vai ter nem os 20, nem os mais 10. Então, o clube, pra garantir, vai lá e fala, ó, eles colocaram um valor alto, um valor bom, então vamos fechar agora. E é isso. Faz parte do jogo, é o que eu sempre falo. É assim, o business, as negociações. Agora, hein, vamos lá, eu avisei, eu avisei e tô avisando. A info lá é boa, viu? A fonte lá, a fontezinha lá, a água de Lindóia que me passa é boa. Então, hoje, o Bruno Andrade, da Rede Bandeirantes, confirmou o que eu já havia dito e também o que o Neto trouxe ontem, sendo muito, colocando muita ênfase nisso, que o Gabigol recebeu sondagens do Palmeiras. Uma aproximação. Bora acompanhar aqui, rapaziada, que tá interessantíssima. É sempre bom a gente ver a rapaziada falando em info do Gabigol. Além de trazer mais detalhes. Pode trazer a informação aí, Bruno Andrade, direto de Cafelândia. Vambora, garotinho. Então, reforçando aquilo que você trouxe em primeira mão ontem, o Palmeiras continua muito interessado no Gabigol. Há também, e foi nessa semana, que o Panathina... É claro que tá interessado, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, você tem um dos melhores atacantes aí dos últimos anos, dando sopa por um valor, cara, que você colocar aí um cara dessa magnitude, o cara vai 4, 5 milhões de euros, cara, não tem nem o que falar. Tem que ir atrás. E tem a outra possibilidade. Quem tá sem atacante? Quem acabou de perder o Hendrik? Quem acabou de perder o Hendrik? Pô, meu irmão, vamos pensar, né? Tem que ir pra cima. Naicos da Grécia procurou o staff do jogador, ou seja, os interessados têm chegado. Aqui ele falou que o Paratinaicos da Grécia procurou o jogador também. E uma informação extra aqui é a seguinte. O Gabigol prometeu, ou combinou com o Flamengo, que vai esperar uma proposta de renovação contratual até a primeira semana de julho. A partir do dia 8, 9 de julho, o Gabigol vai sentar, no caso, os seus representantes, pra negociar com outros clubes, entre eles o Palmeiras. Bruno, segura aí. Você acha que o Gabigol vai ficar no Flamengo com o Tite, gente? Não vai. Não. Faz tempo já, né? Faz tempo isso. Desculpa, gente. Ele nem entra, ele nem joga. Aí, o que falar, o que falar. O cara não vai ficar, gente. Isso daí que ele tá fazendo é pra torcida perceber, imaginar ou não ficar na bronca com ele. E eles falarem, ó, ele tentou, né? Ele pisou na bola, mas ele tentou, pelo menos. Ele mesmo ter pisado na bola, esperou o Flamengo, esperou a direção, esperou os cartolas. Ninguém quis assinar com ele. Ah, que triste. Então, Gabigol, vai pro Palmeiras. Ai, já que ninguém te quer aqui, vai pra lá. Pô, pelo amor de Deus, né, irmão? Ninguém nasceu aqui ontem. A gente entende um pouco de futebol. E é isso. E eu torço muito pra vir, viu? Podem torcer o nariz aí, a galera. Eu torço pra vir de verdade. Porque eu acho que Estevam, Gabigol, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Dudu, cê é louco. Cê é louco. Aí ninguém pode reclamar que não tem atacante, hein? Ninguém pode reclamar. Fechou, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não esquece do seu like, dá sua inscrição e avante palestra! E aí E aí E aí Tchau, tchau.